E aí meu povo, tá chovendo aqui, mas eu cheguei em mais de um barracão agora aqui na fábrica do Samba 2, onde estão localizados o Barroca Zona Sul e a Clorado do Brás. E eu vim aqui na Barroca, já tô chegando aqui, entrando dentro do barracão. Gente, carnaval é sobre o Zé Pilintra. Deixa eu falar pra vocês, Barroca aqui já tá tudo já nos esquemas, pessoal. Bora ver como tá o barracão da Barroca Zona Sul. Meu povo, eu cheguei aqui com o cara, ele mesmo, um dos carnavalescos aqui da Barroca Zona Sul, Rodrigo Maynes. Ele aqui que tá comandando aqui o barracão de alegorias. Como é que tá o cronograma do Barroca? Agora teve o adiamento aqui do Carnaval de São Paulo, justamente com o do Rio de Janeiro, pra abril. Mas já ouvi bastante coisa embalada, vocês estão no tempo, não estão. Fala pra gente aí, pra gente saber, vai dar tempo de entregar tudo? Não, com certeza vai dar tempo. Mesmo na pandemia, a gente, da maneira que conseguiu, a gente veio trabalhando, veio fazendo, mesmo que aos pouquinhos. A gente, nesse período do carnaval, a gente veio fazendo o trabalho de formiguinha. A gente se programou e se planejou para desfilar agora no final de fevereiro, na data inicialmente oficial do carnaval. Mas com o adiamento do carnaval, a gente reduziu um pouquinho a carga horária. A gente tava vindo, como eu falei, desde meados de 2020, trabalhando numa carga horária pesada. Então com o adiamento a gente conseguiu dar uma relaxada, digamos assim. Respirada. É, fazer com um pouco mais de calma. E até 10, 15 de fevereiro, o Carnaval do Barroca do Jornal da Sul tá 100% pronto em todos os segmentos e quesitos aí. Fala pra gente aí, o que vocês estão preparando de surpresa, que é pra galera ficar atenta ali durante o desfile, Rodrigo. O desfile, como um todo, todo o setor da escola tem alguma coisa diferente. Muito também pelo dia do desfile, a Barroca Zona Sul vem numa posição muito boa, mas também muito traiçoeira, digamos assim. E a gente vai desfilar depois da Campeã do Carnaval. O nosso trabalho vem depois do trabalho do carnavalesco pentacampeão, se eu não me engano, do Carnaval de São Paulo, o meu amigo... Cisnei França. Então é uma colocação muito boa, porque a gente sai ali da primeira parraia, sai da abertura de desfile, pega a noite de desfile do sábado. Mas geralmente tem mais público mais quente. Só que compensação, nossa responsabilidade aumenta, que a gente tem que apresentar um projeto bem maior e bem mais elaborado conceitualmente junto com o projeto que a gente apresentou no passado, que era um projeto pra permanecer no grupo. Mas como destaque, eu acho que é a abertura da escola, a cabeça da escola. A gente tá fazendo investimento aí em todos os setores da cabeça da escola. A gente trouxe o Carlinhos Jesus pra função de frente e vai estrear no Carnaval de São Paulo. E Rodrigo, Barroca Zona Sul aí tem duas cabeças pensantes aí que estão assinando o Carnaval pro próximo ano, que é você e o nosso amigo Sato. Como é que tá a divisão aqui? Como é que funciona aqui esse projeto de Carnaval da Barroca Zona Sul? Isso. Como carnavalesco, né, que a escola usou a nomenclatura de comissão artística, sou eu e o Rogério Sato. E a gente tem o nosso diretor de Carnaval, que é o Marcão, também muito presente nessas questões visuais. E é também o nosso presidente, Elton Cebori, também um presidente muito participativo, muito presente nessas questões de desenvolvimento do projeto. Aqui na Barroca, vamos achar da seguinte forma. A ideia e a base do enredo vem do nosso diretor de Carnaval, Marcão. E aí depois, junto com ele, a gente começa a montar, eu começo a montar o roteiro pra definir quais elementos possibilitam mais recursos, mais referências visuais. O que vai virar fantasia, o que vai virar alegoria, o que vai virar uma menção, o que vai vir em algum aparte do estilo. E aí, após o fechamento do enredo, eu faço todo o projeto visual e gráfico da escola, toda a parte de desenho, alegoria, fantasia. E aí, na hora da reprodução, a gente divide, eu fico com a reprodução do quesito alegoria, o salto fica com a reprodução do quesito fantasia. Então, eu fico com a reprodução de composição, cuidando do destaque de carro, da reprodução das alegorias. E o salto fica com a reprodução das fantasias da escola. E aí, o nosso diretor de Carnaval, Marcão, e o nosso presidente da categoria também participam dessa reprodução. Mas o presidente mais voltado pra reprodução de alegoria e o Marcão mais voltado pra reprodução de fantasia. Se apelitra, se apelitra, do sapato bicolor, juramento de malandro é fugir do desamor. Cheguei aqui na parte, aqui, a Barroca Zona Sul, que tá na fábrica do Samba Doce, que a gente já tinha falado. Ela tem dois galpões aí, praticamente, né? É, a gente tem o nosso barracão e a gente teve que alugar o espaço de um barracão de uma co-irmã pra poder guardar nossas maiores esculturas. Porque o barracão que a gente tá é um barracão projetado pra uma escola do Samba do Grupo de Acesso. É um projeto de tamanho do grupo de acesso. É um bom barracão, isso é indiscutível. Só que é um barracão que, em termos de tamanho, dimensão, não comporta um carnaval do grupo especial. De uma escola que queira brigar com posições melhores. Checo, quando a noite alumia, vou seguir a caminhada carregando a tua guia. O Barroca Zona Sul foi bastante penalizado no último carnaval. E eu queria saber de vocês, vocês, nesse ano, se prepararam diferente pra não perder os mesmos, perder ponto no mesmo lugar? Ou não? Vocês estão fazendo carnaval e vão pro arregaço? Na medida do possível, obviamente, seguindo o balizamento, mas indo? Não, assim, houve um preparo e uma melhoria em todos os aspectos e todos os quesitos do ano passado pra esse ano. Ano passado, o Carnaval da Barroca era um carnaval pra permanecer no grupo. E uma escola que vem do grupo de acesso, ela tem um investimento muito maior na parte estrutural dos quesitos. Ano passado, a gente teve que investir uma quantidade financeira muito grande na estrutura das alegorias, que eram bases da alegoria do grupo de acesso, a gente teve que fazer um investimento de espaço pra armazenar fantasia. E são investimentos que, no final da conta total, fazem a diferença. Então, esse ano, como a gente já havia permanecido no grupo, a gente já tinha montado uma estrutura no ano passado, sobra mais dinheiro pra gente investir em outros aspectos que a gente perdeu ponto no ano passado. Então, assim, a gente fez um investimento muito maior na questão das esculturas, tanto em tamanho quanto em um material mesmo, de acabamento de escultura, tinta da melhor qualidade, fibra da melhor qualidade. A gente fez um investimento muito maior em iluminação, foi outro lugar que a gente também perdeu ponto no ano passado. Então, assim, é uma outra equipe de iluminação, é um outro maquinário de iluminação, é um outro sistema de iluminação, é um outro gerador, enfim, é tudo diferente. Então, é, houve uma melhor distribuição financeira, digamos assim, em cima dos erros que a gente cometeu no canal no ano passado. Então, ó, já tô dando um spoiler aqui atrás, gente, do que vem, tá nem cabendo aqui na tela aqui, mas tá acontecendo. E eu quero saber de você, gostou do vídeo? A galera tem o quê? Curtir, não é não? Curtir, compartilhar, na Rota do Sul, Carnaval 2022, TV Mais Carnaval. Comenta aí que a gente tá vendo tudo, hein, gente, ó. Pode comentar que a gente tá aberto aí e compartilha pra todos os grupos. Vem com a gente que é sucesso. Mais Carnaval, compartilha o ano inteiro. Quem me protege não dorme. Por quê? Meu Redentor.